Essa aqui é uma aula para técnico de informática, essa aqui é uma aula para os amigos aí. Essa aula aqui, estamos pedindo ela já tem um bom tempo, eu fiz uma aula um tempo atrás, uma aula bem legal, ensinando a vocês sobre os programas que a gente tem que ter na nossa pasta de trabalho. Realmente foi uma aula muito elogiada, porque aquilo ali realmente é o que precisa de fato. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês, são as ferramentas, as peças que a gente tem que ter andando com a gente na nossa bolsa, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente leva na mala do carro, as coisas pequenas. Eu não estou falando das coisas grandes, placas-mães, isso a gente tem que ter mesmo para teste, mas coisinhas bobas que vocês nem sabem, porque eles só dão falta quando precisam. Eu vou mostrar para vocês aqui as principais peças que vocês têm que ter na bolsa, e para quem quer trabalhar com informática, as peças que vocês têm que comprar. Não tem jeito, gente, se eles querem trabalhar sem investir um centavo, não vão conseguir. Tem que ter. Então, pela ordem aqui, vocês têm que ter uma pecinha dessa aqui, gente, isso aqui é um testador de cabo de rede. Para que isso daqui serve? Vocês colocam aqui um cabo da sua rede. É bom, esse daqui, esse aqui é igual ao meu. Todas as peças que tem aqui são idênticas às que eu tenho. Eu só coloquei a foto para não ter que estar filmando aqui à toa, não é necessário. Isso aqui é um carregador que você, por exemplo, não está chegando internet de um cômodo da casa do cliente até o outro cômodo. Ou então, está com aquele x ali embaixo na conexão, você não sabe se é problema da placa de rede ou do cabo. Você vai fazer o quê, gente? Você vai colocar outro cabo? Vai querer impar se você não sabe se está arrebentado ou não? Não vai, você tem que ter uma peça dessas. Você pluga numa ponta, isso aqui solta de um lado e do outro. Você tira uma ponta e leva lá na ponta do fio, coloca o cabo que for de telefone ou de cabo de rede, ele funciona para os dois. E aqui na parte maior, você pluga a outra ponta e liga. Quando você põe isso aqui para o lado, ele vai acender aqui uma sequência de oito. Se ele, em algum momento, inverter ou não acender, é o cabo que está ruim de cara, você já pode matar o cabo. O cabo seu que está ruim, pode arrumar outro ou colocar e crimpar. Isso aqui quebra um galhaço mesmo, já usei muito. A outra peça que vocês precisam ter na bolsa de vocês é isso aqui, gente. Cabos SATA. Por que isso? O computador da pessoa parou de reconhecer o HD, parou de reconhecer o DVD. Ou é o encaixe lá da placa mãe que quebrou, ou o HD que quebrou, o DVD que quebrou, ou é tão somente um cabinho fulheiro desse, gente, que às vezes atrapalha tudo, ninguém dá importância para o cabo. Isso aqui é tão baratinho. Tem um monte desses na bolsa. Às vezes o computador está lá, não consegue ir para o Windows, trava e fica agarrando tudo. Você troca um cabo desse aqui, resolve na hora. O outro cabo que quebrou, às vezes, isso daqui, ressecou. Já peguei uma pregada de cabo ressecado aqui, que isso aqui estava solto ali dentro. Tem um desses cabinhos aqui bastante, eles vão fazer falta. Isso aqui, eu não sei se... Vamos ver se algum técnico aí, amigo, que estiver vendo essa aula, já pegou esse problema aqui. Tem muito computador mediano, não estou dizendo nem os mais novos. Computador médio para trás, você vai dar boot para poder instalar o sistema operacional. Só que o infeliz, na hora do boot, ele não reconhece teclado se for USB, nem mouse se for USB, mais teclado, o que que mais faz falta. E você não tem na placa-mãe a opção ali de habilitar teclado, a Keyboard, se fica escrito. Você não tem a opção de habilitar Keyboard USB. Eu já peguei isso já algumas vezes. Algumas, sei lá, 30 vezes. Para que isso daqui serve, então? Você vai andar na sua bolsa com o teclado USB, que é o que tem que ter mesmo. Isso aqui é o padrão que a gente chama de PS2, é aquele redondinho que fica lá em cima, roxo e verde para o mouse. Deixa isso aqui, esquece ele na sua bolsa. Para quando algum dia você pegar um computador desse, quando você vai dar boot, fica ali apertando para iniciar o boot, e ele não entra, sempre para que isso não entra não, só entra com o teclado PS2, nem adianta quebrar a cabeça. Você pega o seu teclado USB, enfia aqui, pronto, aqui é um PS2. E aí você coloca ali e você vai conseguir fazer essa instalação. Quem tem o Windows XP é muito comum de acontecer isso. Ele não reconhece, muitos Windows XP que tem por aí, eles não têm a opção do drive de USB, Windows Vista também tem isso, alguns sets, poucos, mas tem. Eles não têm o drive USB embutidos nele. Mas quando você está lá no sistema, ele funciona. Aí você me zoa, mas como é que pode? Não, porque lá ele instala, quando já está terminado o sistema operacional. Só que quem está instalando o computador sabe que, antes de você chegar até lá na frente no sistema, você tem que primeiro vincar atrás na hora da instalação, você tem que colocar o nome da pessoa ali, registro, clicar em algumas coisas. Como é que você vai fazer isso se você está sem mouse e está sem teclado? O USB não funciona. E você está na casa de um cliente. Você não tem onde comprar aquilo ali, gente. Compre um adaptadorzinho desse, então, e deixe aí na bolsa. Uma outra peça que vocês têm que ter também é essa daqui. Placa de vídeo. A mais fuleira possível, mas que tem essas saídinhas assim. Essa aqui é uma GeForce, alguma coisa 210. Ela custa uns cento e pouco. Compre uma dessa e deixe na bolsa de vocês. Ligou o computador da pessoa. O computador liga, mas não está dando tela. Dentre tantas coisas que podem ser, uma delas é a placa de vídeo, que está ruim. A placa de vídeo on-board ou até a placa de vídeo que a pessoa tem off-board. De cara, a dica, se a pessoa está com uma placa de vídeo off-board dessa, placa que é fora do corpo, e não está dando tela, vocês vão logo tirar ela ali, desencaixa, e pluga o monitor na placa de vídeo on-board da placa mãe mesmo. E se der tela, de cara você já sabe que é ela. Mas se for um computador que não tem essa opção, ou então que o cabo que vem do monitor é apenas DVI ou HDMI, e a pessoa tem uma placa de vídeo, e na placa mãe não tem esses encaixes, então você tem que ter uma plaquinha dessa, para já de cara matar se o problema está na placa de vídeo dela, ou no monitor, ou no cabo, tanto faz. Isso aqui você tem que ter. É obrigatório. Um cabo VGA, você tem um computador, que é tão comum esse cabo, até hoje em dia esse cabo é tão comum, aí o computador liga, mas não está dando tela. Você faz tudo, quebra a cabeça, troca a memória, você faz o escarcel. E o cabo fulheiro desse aí está ruim, gente. Um cabo desse aqui custa R$20,00, no caro aqui no Rio. Eu comprei esse dia R$5,00 por um que pareça, eu comprei logo R$5,00 de uma vez, ali no prédio da Info. Esse cabo aqui vocês têm que ter na bolsa, que o cabo da pessoa pode estar quebrado, pode ter que, a pessoa pode trocar computador de lugar, quebra esses ferrinhos aqui, o pessoal é muito carinhoso, muito horroroso, e quebra. Então você tem que ter um cabinho desse, mau contato, as cores da tela estão falhando, fica geralmente tudo vermelho, tudo verde, é isso aqui. Então tenha esse cabo na bolsa, ele vai quebrar um galho para vocês. Isso aqui é um testador de fonte, idêntico ao meu, por sinal. Você vai na casa do cliente, e o computador até liga, mas não está indo para frente, ou então ele não liga. Antes de você já condenar que é a fonte ou não, você tem que testar a fonte, gente. Você pluga o conector grande, é do lado de lá, aquele maior, 24, parece 12, não sei, 24 pínos, o de energia menor aqui, esse acho que é o de 12, se eu não me engano. Tem aqui as energias, para saber se está em curto ou não. Mas basicamente é esse aqui, que é o menorzinho, aquele de 4, e o grandão fica lá atrás. E quando você pluga a energia elétrica na fonte, essas luzes aqui, elas acendem, exceto uma, que eu não lembro agora olhando por aqui, se é a daqui ou a de cá. Se ele der um apito e acender as luzes, tirando uma, a fonte vai ligar, você vai ver que ela armou o ventilador. Isto é sinal clássico que a fonte está boa. Então o problema provavelmente é a placa-mãe que queimou. De cara, aqui você já testa a fonte do melhor jeito possível, para não ter que desmontar aquele computador todo, colocar uma outra fonte, é muito trabalhoso, muito. Um troço que é barato desse aqui. Isto aqui também é muito útil, que é uma placa de som USB. Isto aqui é útil para vocês saberem se a placa de som da pessoa está queimada ou não, ou se é o alto-falante daquela pessoa que está queimada ou não, e uma série de coisas. Ou até para quem tem placa, você carrega algum monte disso aqui na bolsa, que isso aqui é baratinho. Tem um monte na minha bolsa, que devem ter uns 4. O que é que acontece? Se o computador se instalou tudinho, o som aparece ali embaixo, mas não toca a música. Falei, ué, fulano, será que é a sua caixa de som que está ruim? Será que é a sua placa de som queimou? Eu já instalei o drive, está funcionando. Vou ter que comprar uma placa de som, não sei o quê. Bota isso daqui que vocês já vão testar o som da pessoa de cara. Testar o som, as caixas de som da pessoa, e também deixar isso aqui para a pessoa. Não vou abrir nem te dar uma placa mãe de placa de som que é cara, não. Me compra isso daqui. Vocês vão comprar isso aqui na internet. É R$10,00, e vai vender para a pessoa R$50,00. É isso aí mesmo. É, capitalismo selvagem. Isso aqui vocês vão ter que ter também, porque isso aqui é um cabo de energia básico de computador. Padrão novo, você pode até quebrar esse pino do meio aqui, que ele é inútil. Só serve para atrapalhar a vida dos outros. Que é isso aqui, esses outros dois aqui vão entrar para todo mundo. Porque o cabo de energia da pessoa pode estar ruim, e o computador não está ligando. E eu já peguei dezenas e dezenas de cabos, que esses pinos aqui, eles deram curto. Alguma coisa elétrica que ficou desconectada, ficou dando aquelas fagulhas, aquelas faíscas. Então, isso aqui torrou. Queimou o cabo simplesmente. Não vai funcionar. Você tem que ter um cabo desse para teste. Isso aqui tem que ter na bolsa. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui eu uso muito mesmo. Isso aqui é um receptor Wi-Fi, para quem tem Wi-Fi na casa. Ele é USB, gente. E geralmente esses daqui vêm até com CDzinho na caixa de instalação. Custa aí uns R$20,00. O que vocês vão fazer com essa peça? Vamos lá. Vocês instalaram um notebook que não estava ligando. Olha só para que isso daqui é utilíssimo. A palavra é esta, utilíssimo. Vocês não sabiam. Você instalou aquele notebook, veio com Windows, e não veio drive nem da rede, nem da Wi-Fi. A pessoa tem internet na casa, mas como é que você vai entrar na internet da pessoa para baixar do site do fabricante, do modelo? Aquele drive da rede ou da Wi-Fi, se você depende da rede da Wi-Fi para entrar, você não tem como entrar na internet, você não tem como baixar o drive da pessoa. E aquele seu acervo de drives que tem no HD que você levou, que eu já canso de falar isso, você não conseguiu encontrar simplesmente. Já usei muito. O que eu faço com isso daqui então? Eu plugo na USB, entrarei na internet, vai aparecer ali o sinalzinho da Wi-Fi, caso a pessoa tenha. Você vai entrar na internet, vai entrar no site do fabricante, baixar aquele infeliz daquele driver, que você não tinha, vai instalar para a pessoa e pronto. Aí você pode tirar e vai embora, fica tudo beleza. Isso aqui é muito fundamental, isso aqui é obrigatório ter, uma das mais importantes para se ter na bolsa. Isso aqui é um hub USB, para quem tem, por exemplo, um notebook que está com USB queimada, peguei esses diesel aqui, me deu até raiva. A menina que é aquela mania de vocês têm de, acabou de usar pendrive, acabou de usar celular, máquina digital pega e puxa direto, a infeliz lá queimou, das três USBs queimou duas, ou seja, uma eu tive que usar o meu HD externo para programar o notebook dela e eu não uso um notebook com aquele negócio no dedo ali, gente, eu tenho que usar mouse, é impossível usar aquele treco brabo ali. Eu não faço nada, eu vou levar uns dois dias para instalar um computador, que eu instalo três horas. Daí faz a falta um hub, estou ganhando uma USB que é a única que tem, você tem quatro, você tem oito, aí depende, você vai poder plugar as suas coisas no momento, para quem tem USB queimado, então para quem já não tem mais espaço em HD, tem gente que tem computador ali atrás, quatro USBs e tem duas PS2 para teclado e mouse lá em cima, o cara faz o quê? Ele me compra um teclado e um mouse USB, aí fica ali, enche as USBs ali de trás do computador, não tem mais espaço, e as PS2 que só servem para mouse e teclado, fica vazio, é muita esperteza. Um HD externo, eu já falei sobre isso, isso aqui é uma das mais caras que vocês terão que comprar, HD externo de 1 TB, gente, se puder, 2 TB, vocês têm que ter HD externo para guardar toda a programação de vocês, para guardar todo o acervo de drivers, que vocês têm que instalar para as pessoas, é aqui que vai caber isso, e driver, ele come um espaço bonito no HD, muito grande, o meu aqui tem de drivers uns, sei lá, uns 700 GB de drivers de instalação, e também para fazer backup para as pessoas, você tem que, olha, vai formatar o meu computador, salva as minhas coisas aí, o HD não está dividido em dois, a pessoa não tem pendrive, você tem que ter isso aqui, gente, você tem que ter espaço aqui dentro, para guardar as coisas das pessoas, é aqui que vocês vão fazer, essa é a função de vocês, tem que ter um armazenamento, o HD externo para técnico é fundamental, 200 e pouco, 210 de 1 TB aqui, de 2 TB deve ser 320 por aí, vocês têm que ter o mouse, porque é comum você chegar na casa de um cliente, que o botão do mouse não está funcionando, vai instalar o computador de cá, não está funcionando, o clique está lá embaixo, você dá um clique, tem que fazer quase encostar só um pouquinho, ou então dá um clique, dá dois, não está pegando o clique, ou então é notebook, você não aguenta instalar aquele negócio do dedo, como é o meu caso, e você também não levou o mouse na bolsa, gente, o mouse custa 10 reais, leve o mouse USB de preferência, é só isso, tem que ter mouse na bolsa, uma fonte de energia, carregador de notebooks aqui, são vários pinos, e alguns, tem esses aqui, mais um monte, e tem lojinha aí, já vi na internet, que vende pinos, só os pinos, já sabendo que o restante aqui é igual, você tem uma série desses, isso aqui é de uso de técnico, e é fundamental, o notebook da pessoa não está carregando, é, pode ser o carregador, como é que você vai saber, tendo um carregador igual, levar um computador para sua casa, um notebook, isso aqui é só para um notebook, levar um notebook, é netbook também, notebook, netbook, ultrabook, levar um, deixar um computador na sua loja, um notebook na sua loja, ou na sua residência, onde você conserta, não deixar o carregador, você vai ter que esperar a pessoa vir no outro dia, para trazer o carregador, gente, não, tem que ter um negócio desse aqui, ele tem aqui o seletor de voltagens, geralmente o notebook, ele fica ali, algo em torno de 19, raros usam 20, os mais antigos são 20 de voltagem, mas 19 geralmente você vai deixar, tem que prestar atenção nisso, e colocar o conector, para você saber se é problema, tem gente que tem problema de carregador, não sabe se é problema no carregador, ou lá onde entra o carregador, com isso aqui você vai saber qual é o problema, já, eu uso muito isso daqui, eu uso muita coisa, vou dizer, muita coisa, isso aqui tem que ter, e aí,